Bom dia gente, tô iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje é dia 9, acho que hoje é dia 10, 10 de março. Faz tempo que eu não gravo vídeo pro canal, né? Eu tinha alguns pra editar, mas eu não tinha voltado a gravar mais nenhum. Mas hoje é quinta-feira, né? Ontem foi quarta, claro, né? Saí pra vender. Aí hoje é quinta eu já fiz, acho que 12 caixinhas, 12 ou 13, por aí. Caixinha e eu fiz brigadeiro de coco queimado também, como vocês viram, tá? Depois eu vou ensinar pra vocês como você queima o coco. Você não precisa comprar o coco queimado, tá gente? E fica muito bom mesmo. Eu tomei café da manhã faz um tempo. Eu acordei cedo porque hoje é aniversário do Rafael. Eu acordei cedo, eu mostrei pra vocês o mingau como ele tá. Ele tá melhorando, a Rebeca tá lá embaixo. Minha mãe tá aqui do lado, tá tudo certo por aqui, graças a Deus. Aí é isso, gente. Eu vou dar um jeito no meu cabelo já já. Vou me ajeitar. Aí quando eu tiver já saindo pra vender, montando a minha caixa térmica, eu mostro pra vocês. E também eu fiz mousse de limão. Depois eu mostro pra vocês antes de eu sair, tá bom? Aí eu peguei um cafézinho. Tô aqui. Aí eu vou fazer isso daí que eu já falei pra vocês que eu tinha que fazer. Um beijo pra todos vocês que são novos aqui no canal. Vocês que já estão no canal aqui há muito tempo. Agradeço muito a companhia de vocês. Obrigado pelos comentários que vocês deixaram. Vou mandar um beijo pra vocês no final desse vídeo. Pra cada um que comentou no vídeo anterior. E deixa eu ver se tinha mais alguma coisa pra falar. E é isso, gente. Aos poucos tudo vai voltando ao normal. Já dei um jeito aqui. Falta ajeitar aqui. Aos poucos eu vou organizando pra não poder sair. Tá tudo ok. E amanhã também tem vendas. Essa semana foi segunda. Quarta. Tô indo hoje, quinta. E vou na sexta também. E tá calor, viu, gente? Tá calor mesmo assim. Eu tô indo e persistindo, né? E tá dando tudo certo. Tchau, tchau, tchau. Veja aí. Dez centavos. Dez e cinco centavos. E a outra mão só de cinquenta. Vou indo embora, tá bom? Que Deus te acompanhe. Amém. Que Deus te guarde. Até semana que vem. Deus te deseja no coração. Amém. Eu vou ser testemunhado dentro da casa de Deus. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Volminho, gostou do doce? Muito bom. Muito bom, né? Semana que vem eu tô aí sem falta. Se Deus quiser. Fique com Deus, tá bom? Até a próxima. Se Deus quiser. Amém. Não conheço a sua esposa, nem a sua filha, nem a sua mãe, mas dá mais pra ir. Amém. É o varão de Deus. Eles recebem. Tchau. Tchau. Gente, eu terminei minhas vendas agora. Graças a Deus não filmei nada, porque eu tava na loucura. Trouxe bastante docinho e graças a Deus eu terminei. Agora eu vou pegar o monotrilho, porque o tempo tá fechando que vai chover, tá bom? E da última vez eu fiquei chegando em casa toda molhada. Bora pra casa. Gente, agora são três e dez. Eu já tô aqui na estação, na Camilo Radade. Mas quando precisa eu ando até mais, ó. Eu desço ali no Planalto. E às vezes eu vou até o São Lucas, andando e vendendo dos dois lados. Aí o tempo tá assim, ó. Mas lá fora já tá até garuando. Aí graças a Deus eu consegui fazer todas as vendas. Chegando em casa eu mostro pra vocês, tá bom? Quanto que deu. Oi, meus amores. Gente, hoje é sexta-feira. Eu acabei de fazer... Eu tô aqui tomando café. Ontem eu não filmei pra vocês as vendas. Filmei pra vocês só um pedacinho, né? Do... De eu vendendo lá pro homem. Gente, aquele ceguinho, ele é cego? Ele sempre tá no mesmo ponto me esperando pra passar pra vender toda quinta-feira. E ele marcou que eu não fui duas quinta-feiras, né? Aí agora eu tô aqui. Eu vou arrumar o almoço pra Rebeca, que eu tô um pouco atrasada. Tô aqui tomando café. Eu ainda tô, ó, de pijama. E eu coloquei a toquinha, né? No meu cabelo. E vou mostrar pra vocês o que eu já produzi. Hoje eu fiz tanta coxinha, que vocês nem sabem, ó. Lavei uma bandeja de morango e fiz tudo de coxinha. Aí eu ainda tô recebendo alguns pedidos. Vou separar um pedido pra poder levar. Pra poder entregar numa loja e vou... O que que eu vou fazer ainda, gente? E ainda tenho que arrumar a calda do pudim que tá ali esfriando. Ó, eu tava correndo. Então, eu tive que fazer o pudim inteiro mesmo. E eu cortei os pedaços, tá, gente? Aí ficou desse jeito aqui. Só que ele tá sem calda, como vocês podem ver. Então, eu fiz a calda pra mim por a parte. Ó, a geladeira tá entupida na minha parte. Aqui é tudo pudim e caixinha da felicidade ali atrás, ó. De brigadeiro, tão vendo? Aí aqui tem mousse. Que eu deixei três mousse de ontem. E aqui um monte de coxinha de brigadeiro com morango, tá? Então, isso que eu vou... Agora eu vou tá ajeitando a Rebeca. Fazendo isso que eu tinha que fazer. Deixei uma água congelada pra mim poder pôr junto, tá? Quando eu for sair, pra mim pôr lá na térmica. Mas quando eu for montar, eu mostro pra vocês. Hoje é sexta-feira. Então, eu apostei bastante nas coxinhas de brigadeiro. Uma vez que o tempo deu uma melhoradinha. Então, tá mais, né, fresquinho. Não tem problema. Eu vou e faço as vendas, né? E é isso, gente, tá? Hoje é sexta-feira. Graças a Deus, o nome de Jesus vai dar tudo certo. Vou terminar meu café. Fazer minhas coisas aqui. Vou pedindo pra vocês deixarem like, se inscreverem no canal. Clicarem no sininho de notificação. Me desculpem por não ter mostrado a produção. Eu pensei que eu iria acordar mais cedo. Mas não deu pra me acordar mais cedo. Tava chovendo. Mas mesmo assim, eu falei assim, eu vou do mesmo jeito. Vou de guarda-chuva. Aí parou de chover e eu fiz os doces rapidão. E é isso. Vou me ajeitar, ajeitar a beca, almoçar, dar almoço pra ela e ir. Cascachinha com pudim. Tô saindo com coxinha. Tô saindo com bastante coisa, tá? Ali do lado tem os mousse também e um já tá reservado. Então, é isso. E hoje é quinta-feira. Ou sexta-feira, né? Eu tô ficando doida já. Eu tinha esquecido de filmar pra vocês. Mas eu vou mostrar, tá bom? Depois eu volto aqui e falo pra vocês como que foi as vendas, tá bom? Eu tô saindo porque eu tô super atrasada. Meus amores, agora são exatamente dez e meia da noite. Foi a única hora que eu pude vir aqui pra falar com vocês. Graças a Deus as vendas foram super abençoadas. Consegui vender tudo, né? Fiz uma promoção no fim. Eu fiz seis coxinhas por vinte reais. Mas aí já matei de uma vez. E aí só fui receber o que tava faltando eu receber. Tô aqui com a Beca. Dá oi, Beca. Oi. Tá comendo salgadinho. Vou aproveitar já tomar um banho. Finalizar esse vídeo. Vou mandar um beijo, tá bom? Pra vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo, tá bom? Vou confessar pra vocês que essa semana foi bem puxada. Embora eu não tenha gravado muito pra vocês, mas eu vendi bastante. Eu vendi na segunda, vendi na quarta, na quinta. E hoje, finalizando na sexta, semana que vem não será diferente. Que eu irei de novo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. E que sirva de exemplo pra vocês. É como eu sempre falo. O não a gente já tem quando a gente tá em casa. Quando a gente sai pra rua, a gente vai atrás do sim. E a gente sempre consegue. É só perseverar, tá bom? Claro, cada um tem o seu caminho. Cada um tem o seu... O que deve ser feito. Então, faça o que deve ser feito. Porque, gente, pensa bem. Uma criança, um filho, né? Ele faz tudo aquilo que o pai, né? Com muita luta, ele faz tudo aquilo que o pai e a mãe falam. Agora, por que? Nós, quando crescemos, a gente sabe que a gente... Precisa trabalhar e por que não fazer? Por que ficar pensando coisas que... Sabe? Que te desmerece, que te desvaloriza, né? Talvez que você é incapaz, que você não vai conseguir. Pra quê? Enfrenta tudo isso. Você não foi criado... Você não foi criado indo pra frente? Enfrentando tudo que tinha que enfrentar? E você não conseguiu chegar até aí? Então, pensa bem. Comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo, tá bom? Se vocês vão pra rua vender. Tem bastante vídeo aqui atrás que eu sempre tô falando com vocês. Eu não mostro só aqui a produção. Eu desabafo com vocês. Falo o que dá certo. Falo o que deu errado. Eu sou 100% transparente. Por isso que eu estou aqui, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Me sigam no Instagram, que é esse que tá passando aí na tela. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Meus amores. Quando eu comecei essa semana, foi uma semana, assim, um pouco difícil, né? Porque eu não tinha feito as vendas na sexta-feira passada, né? Mas eu fiz tudo que tava ao meu alcance, com muita fé, né? Com muita perseverança, que aqui dentro de mim mora muita fé, né? E aí, né, gente, o que que aconteceu? Conforme eu fui fazendo as vendas, fui me mexendo, fui me movimentando, né? Fui orando e tal, né? Começou a aparecer as encomendas. Apareceu uma encomenda do nada na segunda-feira, como vocês viram no vlog anterior. Do nada também apareceu essa encomenda justamente na sexta-feira, para o domingo, né? Um pouco em cima da hora, mas enfim, eu fiquei feliz em fazer. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. O cliente gostou. Já é a segunda vez que ele pede encomendas de doces comigo. E é assim, é assim que eu vivo, gente. Desse jeito, me movimentando, dando o meu melhor, gente. Se eu tô em casa, eu dou o meu melhor. Se é na rua, eu dou o meu melhor. E Deus abençoa. Aprende uma coisa. A benção não se compra. Deus abençoa através do coração. Se você tiver um coração bom, Deus abençoa, tá bom? Então, é isso que eu quero passar pra vocês, tá? Lute, persevere, faça aquilo que é seu. Tenha nas suas mãos aquilo que é seu. Não pegue nada que não for seu. Comece com o que você tem, mas comece. E todo dia, um pouquinho, tá bom? Gente, bom dia. Eu não filmei pra vocês, mas assim como o momento me surgiu de última hora. Ontem, quando eu tava indo sair pra vender. Aqui eu tenho um cento de docinho. E eu tenho que pegar esse restante aqui, ainda passar doce de leite. Esse restante aqui de brigadeiro. Aí, eu cobrei R$80,00 o cento. E eu acabei de fazer outro bico de Nutella aqui em cima. Aí eu comprei essa pequenininha. E tô usando esse bico aqui, ó. Com adaptador da Mac. Paguei R$100,00 e pouco, gente. Vem dois saquinhos. E aí é super fácil de usar. E dá pra vocês fazer assim, ó. E aí Oi, gente. Hoje é domingo. Filmei pra vocês um pouco da produção que eu fiz. E agora eu tô aqui, ó. Almoçando panqueca que minha mãe fez. Macarrão e arroz. Essa semana andei bastante. Menina, vocês nem sabem. Mas é isso. E amanhã eu quero fazer... Eu vou acordar cedo. Vou produzir alguns ovinhos de Páscoa. Pra mim tá levando, né? Tem bastante, gente. Porque eu vou vender. Ovo de Páscoa. Tá, gente. Só vai ovo de Páscoa. E chocolate. Então, gente. Eu comprei até uma forminha de pop-it. Eu tenho que mostrar pra vocês as compras. É uma de ursinho, um dinossauro, uma quadrada e uma outra que eu não sei. Isso. Vem um dinossauro, vem um ursinho, vem um unicórnio e uma bolinha. Uma bolinha lá de pop-it. E aí, eu vou tá vendo pra mim tá fazendo alguns doces pra mim tá podendo vender. E aí, é isso, gente. Hoje é domingo. Vou pra igreja. Hoje é santa ceia, né? Lá na igreja. E vou almoçar aqui. Vou jogar um pouquinho com a Rebeca. Que ela quer que eu jogue um pouquinho com ela. Vou jogar um pouquinho com ela. Porque é o dia que eu fico mais tranquila. Aí, graças a Deus, surgiu essa encomenda de docinho. E eu fiz com muita... Nossa, gente. Ficou tão bonito os doces. E é isso. Enquanto isso, eu passo o olho numa série. Rafael tá lá embaixo com meus irmãos. Não, não tá aí. Não, tá aqui. Já chegou. Eu não sou de ficar muito grudada no meu marido. Por isso que vocês não veem. Então, eu fico assim. Mas com a Rebeca. De vez em quando eu e o Rafael ficam junto. Mas assim, ó. A gente não fica tão grude. Com o tempo, né, gente? Vai acontecendo. Quando a gente namora, a gente é um grude. Mas depois fica bem tranquilo. Pode ser, amor. Tá bom? Vou jogar um pouco de Roblox aqui com ela. E o mingau está aqui, ó. Que ele aprontou. Só tanto pelo dia inteiro. Ó, ele aprontou. Se coçando. E tem muito pouco aí. Então, vai rebota. Se... Sete fracos aqui. Ai, ela deu filhote. A gente está cheio de gato na casa, gente. Cheio de gato. Três gatos e cinco filhotes. Oito gatos nessa casa. Aí, eles ficam aqui na varanda aqui em cima. E aí, eles ficam aqui. E aí, eles ficam aqui. E aí, eles ficam aqui.